Colabore com a divulgação da doutrina espírita participando do Clube Amigos da Boa Nova. Tenha mais informações através do telefone 0800 12 18 38. No programa de hoje estou com o Dr. Alejandro Vera falando sobre sexualidade e sobre a ótica espírita. Bom, Alejandro, no bloco anterior nós comentamos um pouquinho da importância da educação até para a gente explicar direito para crianças e adolescentes o que é a sexualidade e como lidar bem com ela. Mas a partir de qual momento a gente pode ver esses desvios da sexualidade como doença? Em relação aos desvios da sexualidade, é interessante que a espiritualidade nos traz que além de ser uma fonte criativa importante, aliás a maior e melhor fonte criativa que a gente tem, se mal utilizada ela pode ser a gênese, pode ser como a pior fonte que a gente tem. Então ela nos traz, pode nos trazer uma série de desequilíbrios. Aliás, eles também nos trazem que pelo menos 90% dos transtornos mentais de uma forma geral eles têm como base a sexualidade. Então, por exemplo, desde as síndromes psicóticas, depressões pós-parto, transtornos bipolares, enfim, uma série de doenças elas têm na sua gênese essas alterações da sexualidade. 90% é um número bem expressivo, não é? É um número bem expressivo, é um número grande que, enfim, é claro que a gente não tem esses dados estatísticos, mas nos é trazido pela espiritualidade, então é um número a ser considerado. E é claro que a partir do momento que a gente começa a perceber as questões, esses desvios da sexualidade, de como que o ser está se relacionando consigo próprio, de como ele se relaciona com o outro, no que diz respeito ao ato sexual, é claro que a gente tem que buscar as mais diversas formas de terapia para poder auxiliar aquele ser a se reorganizar, se reequilibrar, se reharmonizar, para ele poder utilizar as suas faculdades da melhor forma possível e buscar a sua cura, do ponto de vista espiritual. Certo. Se eu não me engano, até no livro Evolução em Dois Mundos, que fala como que os desvios sexuais podem atrapalhar a área genésica, e aí fazendo vários problemas de fertilidade, problemas futuros, que podem ser nessa mesma encarnação ou em próximas encarnações. A gente pode dizer que esses desvios também podem ser causados por processos obsessivos ou não? Também. Voltando um pouquinho em relação ao que você disse, é interessante essa relação de mente e cérebro, como nos traz a mente e o gozoame, um médico quântico, quando ele fala sobre a ação descendente, causação descendente, tudo nasce na consciência e vai se manifestando através do perispírito, dos corpos energéticos até desembocar no corpo físico. Então a gente pode ter uma série de patologias no corpo físico, como você disse, questões orgânicas de infertilidade, a espiritualidade nos traz casos, nos trazem relatos de câncer ou diversos problemas na área genética, das mulheres, dos homens, enfim. A questão perispiritual, então, uma série também de outros problemas, e claro, a questão obsessiva tem que ser levada em consideração. Lembrando que as obsessões elas existem porque nós estamos em desarmonia conosco mesmo, então, a partir do momento que você começa a se afinar com outras entidades, se formam e se coluem. Então, é um obsediando o outro dentro de uma busca de um prazer momentâneo, isso vai piorar demais a situação de quem traz isso consigo, esses problemas dentro da área sexual. É, com certeza. E, no caso, é feita terapias convencionais e a terapêutica espírita também auxilia nesse caso? Com certeza, ela vai auxiliar muito quando a gente aborda, por exemplo, a água fluidificada, se a gente pensar dentro dos corpos sutis, dentro do perispírito, de como ela pode estar auxiliando, os passes magnéticos, as terapias de desobsessão, tudo isso vai auxiliar muito, mas o que, de fato, auxilia demais é o evangelho, a educação, as psicoterapias. A reforma íntima, né, como um todo, né? Sim, a reforma íntima, de você se conhecer, se educar, e como que ele vai estar lidando com as próprias questões, com os seus próprios problemas. Certo. Bom, tem um tema também, falando de sexualidade, que pode ser polêmico ou não, que vem a ser a homossexualidade, né? Ela é doença, não é doença, seria um desequilíbrio orgânico, espiritual, como que a gente pode entender, né, um pouquinho mais sobre essa questão? A questão dos transtornos, de uma forma geral, né, como que é colocado, dos transtornos sexuais, é os excessos que a gente comete. A relação à homossexualidade, que também acaba sendo um tema bastante polêmico, por exemplo, hoje a psiquiatria não aborda a homossexualidade como um problema de saúde, né? Coloca como uma opção sexual algo natural. E também o Espiritismo não condena a questão da homossexualidade, né? Se a gente lê o capítulo Sexo, do Mundo Maior, existem umas instruções do Espírito que dizem o seguinte, é que a relação que mais interessa e que nós temos que desenvolver são nossas relações de afeto com o outro, né? De que forma que nós estamos nos relacionando com o outro? Uma relação homossexual, ela pode ser muito mais saudável que, de repente, uma relação entre um homem e mulher. E como que essas pessoas se relacionam? Talvez numa relação homossexual, o sentimento de afeto, o amor, seja algo muito mais pulsante do que uma relação chamada normal e natural. O importante é que haja o amor, né? Sim. Não aquelas brigas constantes, né? Que venha a ser desequilíbrio, certo? Uhum. Tá bom. A gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre isso no nosso próximo bloco. Voltamos já já. Tchau. Tchau. Tchau.